A maionese aqui, ó, que é de primeira qualidade, de primeira linha. Primeiro você pega um potão desse de maionese, ó. Mostra aqui a quantidade de chuchu e cenoura que tem, ó. E batata, né? E batata. Você vai fazer, ó. E tem um tempero também de alho, hein? Tem um tempero de alho. Alho a gosto. Acho que mais ou menos, meio pote de maionese tá bom, né? Ó, meu potão. O que eu costumo fazer é comer o potão de maionese. Pessoal, ó. Ó o potão de maionese. Agora você pega uma colher de pau. Olha aqui, ó. Pessoal, você pega uma colher dessa de pau e vai mexer aqui, ó. Vagarosamente pra não quebrar. Pra não quebrar. Os legumes, né? Que é a cenoura. O chuchu. O milho e a batata. Ó, eu vou colocar mais um pouco aqui, ó. Que ficou pouco. Olha pra cá. Mais maionese. Ô, Valentim, você gosta de maionese? Gosto. Gosta? Vamos mexer, ó. Depois ali tem o feijãozão. Tropeiro que vamos fazer. Tá bonito, hein? O sabor tá mais ainda. Não pode deixar a batata cozinhar muito. Não pode deixar a cenoura cozinhar muito. Vai ficar assim, ó. Perfeito, pessoal? Tô aprovado aí nos meus dotes. Dotes culinária. Eu também sei cozinhar também, viu? Não fala o frango que eu faço, ó. É de primeira linha. Tô pensando o quê? Valeu!